Olá amigos e amigas do nosso canal, aqui quem fala é a Rafaela e hoje vamos falar sobre a Beata Lidivina. A Beata Lidivina foi uma das poucas almas privilegiadas por Deus e pela divina providência, destinada a seguir o divino esposo, no doloroso caminho do sofrimento. Natural, diz Hidam, cidade dos Países Baixos, era Lidivina, filha de pais pobres, porém religiosos e honestíssimos. Desde a infância já se lhe notava o cunho da profunda religiosidade, esta se manifestando numa admirável devoção à Santíssima Virgem. A imagem de Nossa Senhora exercia uma atração tal sobre o coração da menina, que esta, cada vez que o caminho a conduzia de fronte da igreja, nela entrava para saudar, com uma ave maria, a santa e divina mãe. Como em certa ocasião, se demorou mais do que era de costume, e esta demora tivesse causado embaraço em casa, a mãe repreendeu-a. Lidivina desculpou-se com toda a simplicidade, dizendo que Nossa Senhora a tinha olhado com tanta ternura que se deixara ficar ao pé do altar. Lidivina, tendo apenas 12 anos de idade, era Lidivina uma encantadora menina, e por este motivo não lhe faltaram admiradores, entre os jovens do lugar. Os pais nutriram o desejo e a esperança da filha tratar casamento com um dos mais ricos pretendentes. Lidivina, porém, rejeitou as mais lisonjeiras propostas, declarando-se esposa de Cristo, a quem desejava guardar fidelidade até a morte. Para se ver livre dos pedidos de encasamento, rogou a Deus que lhe tirasse a beleza do rosto e toda a formosura. Deus ouviu os rogos de sua serva de um modo singular. Apreciadíssimo é na Holanda o divertimento da patinação. Era no dia 2 de fevereiro de 1395, festa de Nossa Senhora das Candeias, quando Lidivina, acedendo um convite das companheiras, com elas se dirigiu ao lugar da patinação. Quinze anos contava Lidivina. Aconteceu que, estando a apreciar as evoluções daquele esporte, de repente recebeu um fortíssimo empurrão de uma companheira, que não a tinha visto. O golpe de todo inesperado, fez-lhe cair com tanta infelicidade que fraturou uma das costelas. Foi esta a primeira estação do caminho da cruz, que terminou com a morte. Trinta e oito anos depois, Lidivina teve de sujeitar-se a dolorosos tratamentos durante aquele tempo todo, sem que a ciência médica tivesse conseguido aliviar-lhe a triste sorte. As dores generalizaram-se pelo corpo todo. O órgão não havia que tivesse seu funcionamento normal. Os pulmões, rins, estômago, fígado apresentavam sucessivamente sintomas os mais alarmantes de moléstia gravíssima. A insônia era-lhe companheira, inseparável, e passou a enferma a quase sem se alimentar. Muitas pessoas julgavam extraordinário esse estado, e não faltava quem o atribuísse a influências diabólicas. Não foi coisa fácil para pobre doente, principalmente nos primeiros anos de enfermidade, conformar-se com a vontade de Deus, e sofrer tudo com paciência. A situação tornava-se-lhe cada vez mais aflitiva, não havendo quem a animasse e consolasse, confortando-lhe o espírito com palavras estimulantes, e lhe desse uma direção firme, prudente e santa. Além disto, a grande pobreza dos pais fez com que sofresse, às vezes, dolorosas privações das coisas necessárias. Deus compadeceu-se de sua serva, enviando-lhe um confessor e diretor espiritual, exemplaríssimo, que conseguiu despertar o seu interesse pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor. Mistério este em que o espírito da enferma achou conforto, consolo e orientação segura. A meditação frequente da sagrada paixão e morte de nosso Senhor, bem como a comunhão frequente, causaram uma grande mudança na vida espiritual de lhe divina. Não mais teve o desejo de ficar boa, não mais se afligia quando lhe faltava o recurso material, não mais se lhe ouvia uma palavra de impaciência, não mais se lhe reparava um gesto de desânimo. Entrega a vontade de Deus, outra coisa não desejava, senão sofrer e crescer no amor de Jesus. Pela paciência heroica, causou a conversão de não poucos pecadores, os quais, impressionados pelos sofrimentos de lhe divina, e sua admirável conformidade, abandonaram a senda do vício e se restabeleceram na graça de Deus. Sem cessar, oferecia as dores a Deus para alcançar a conversão dos pecadores e pelo alívio das almas do purgatório. Palpérrima distribuía ainda entre os pobres esmolas que se lhe davam. Em compensação, Deus acumulou sua serva de graças extraordinárias. Assim foi lhe divina, muitas vezes consolada pela aparição do anjo da guarda, que o consolava e confortava nos seus sofrimentos, mostrando-lhe as delícias do céu, os horrores do inferno e do purgatório. Jesus Cristo e a Mãe Santíssima dignavam-se de aparecer a santa doente. Pelo fim da vida lhe divina, foi acometida de hidropísia. E quando a peste fez sua marcha, desoladora pelos países baixos, não parou diante da porta da pobre padecente. Cálculos atrozes, já não suportava a maciez da cama. O corpo parecia uma chaga. Trocou o leito por duras tábuas. A estes sofrimentos juntaram-se outros, causados pela invasão do exército de Felipe de Borgonha. Na Holanda, a rude soldadesca foi de um procedimento indigno para com a pobre doente. Quando os malfeitores acusados dos seus crimes deviam responder à justiça humana, lhe divina protestou, pedindo que a Deus se entregasse à vingança. Assim aconteceu, e os miseráveis tiveram um fim desgraçado. Lhe divina teve o grande consolo de receber o aviso de sua morte dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias, os sofrimentos redobraram. Num dos acessos, de vômito, lhe divina desfaleceu e entregou a alma puríssima ao divino Esposo. Era no dia 14 de abril de 1433. Foi beatificada em 14 de maio de 1890. O corpo da santa, tão maltratado e desfigurado pelas molestias, cada qual delas mais graves. Depois da morte, retomou toda a formosura primitiva. As relíquias de santa e divina acham-se em Bruxelas. Uma reflexão. Durante 38 anos, Beata-lhe divina sofreu as dores de doenças cruciantes, que são 38 anos. Um pequeno lapso de tempo, mas uma eternidade para uma pobre doente, que os passa no fundo de uma cama, que são 38 anos, em comparação com a eternidade. Os 38 anos de sofrimento atroz para Beata-lhe divina tiveram fim. Quando será o fim dos tormentos dos condenados ao inferno? Nunca. As penas do inferno não têm fim. O inferno é eterno. Agora uma pergunta. Se tivesse certezas que pelo teu primeiro pecado mortal, Deus, por castigo te mandasse uma doença dolorosa de 38 anos, terias coragem de cometer tal pecado? Por que então pecas tão fria e sossegadamente quando sabes que cada pecado grave terá por consequência não uma doença de 38 anos, mas dores eternas no inferno? Talvez respondas que esperas poder dar plena satisfação a Deus pela prática de longas penitências. Os milhares e milhares de pecadores que agora estão no inferno não tiveram a mesma esperança, o mesmo desejo? O que lhes aconteceu poderá acontecer-te? Não é grande imprudência, leviandade e imperdoável expor-se ao perigo de perder a alma eternamente? Lembra-te do inferno e foge do pecado. Muito obrigada pela sua companhia, Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria na intenção da conversão de todos os pecadores, pelas almas do purgatório e pelo fim da pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.